O que gira o mundo como eu E veja tudo como eu Se caminhando eu encontrar Alguém que pensa como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Voltando os dias, esperarei E de passo em passo, eu procurarei E acharei, acharei, acharei Um vagabundo como eu Não bem merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu Contando os dias, esperarei E de passo em passo, eu procurarei E acharei, acharei, acharei Um vagabundo como eu Não bem merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu Ter um amor somente meu E que eu quero dessa vida Ter um amor 성ente Altyazı M.K.